Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é darmos continuidade na elaboração do plano de gerenciamento de projetos utilizando a ferramenta DotProject+. O foco deste vídeo é no planejamento das aquisições e também dos riscos do projeto. As últimas duas áreas de conhecimento que precisamos criar os planos. Planejamento de aquisições então, temos aqui na funcionalidade dentro da aba de planejamento funcionalidade de aquisição, temos uma listagem das aquisições já cadastradas para o projeto podemos fazer outros itens, outros cadastros e itens que precisam ser adquiridos. Então cadastrando uma nova aquisição, a gente abre essa interface onde a gente vai definir então as aquisições que precisamos fazer no nosso projeto. Temos aqui então um exemplo da aquisição do webdesigner, tipo de contrato, se é um contrato de preço fixo, tempo material, documento de aquisição, onde a gente vai definir então o trabalho a ser realizado, incluir o desenvolvimento dos seguintes itens, colocando essa descrição, a gente pode incluir os critérios de seleção de fornecedor, podendo ser critério com um peso específico, aqui temos critérios de formação profissional, custo-hora do profissional e também a disponibilidade, e podemos incluir alguns requisitos, premissas e restrições, ou seja, aqui o serviço tem que ser concluído até uma determinada data, dentro da organização em horário comercial é esperado que o serviço seja prestado, um processo de gerenciamento do fornecedor, ou seja, as atividades que precisam ser feitas para gerenciar o fornecedor, e também papel e responsabilidade nesse processo de aquisição, o que o profissional contratado faz, o que o gerente de projeto faz e o que o responsável financeiro faz, basicamente esse é o processo então para registrar uma aquisição do projeto, clicando no botão salvar, a gente tem então documentado essas aquisições do nosso projeto, no planejamento de riscos então, na nossa última área de conhecimento do planejamento, a gente tem algumas atividades então para fazer o planejamento de riscos, inicialmente então, a gente tem aqui dentro da opção riscos, o plano de gerenciamento de riscos, um botão planejamento de riscos, aonde a gente vai definir então algumas diretivas que a gente vai utilizar no planejamento de riscos, certo? Isso já vem pré-configurado na ferramenta, mas basta vocês darem uma olhada para verificar como funciona, como está configurado, então aqui a gente vai configurar a matriz de probabilidade e impacto para análise qualitativa de riscos, isso já vem previamente configurado, e também, aqui embaixo então, a matriz de probabilidade e impacto fazendo a relação do impacto e da probabilidade daquele risco ocorrer, certo? Então, indica os critérios que devem ser adotados para classificação dos riscos em termos de probabilidade e impacto, para calcular então o fator de exposição com base nessa relação de impacto e probabilidade. Temos também ainda dentro dessa funcionalidade a criação da EAR, a estrutura analítica do risco, ou seja, uma organização de quais categorias os riscos podem ocorrer, certo? Isso também já vem pré-configurado dentro do .project+. O próximo passo então é a identificação dos riscos, então a gente vai aqui ainda dentro dos riscos, no botão novo risco, para registrar um novo risco identificado. Vamos colocar qual é o título desse risco, qual a causa e a consequência dele, sempre colocando então, registrando ele em termos de causa e consequência, uma descrição mais detalhada para o risco, pode estar vinculado a uma atividade ou não, essa configuração não é obrigatória, pode ter um período de vigência ou risco, pode ocorrer inicialmente em algum período do projeto ou de todo o projeto, a classificação nele perante a EAR, certo? E também se ele pode ser potencial para outros projetos. Depois disso então a gente vai para a análise qualitativa dos riscos e para planejamento de respostas ao risco. Então, aqui a gente vai fazer a análise qualitativa do risco em termos de probabilidade e impacto desse risco ocorrer no nosso projeto e com base naquela matriz cadastrada anteriormente, ele vai nos dar o fator de exposição, certo? Então, aqui a gente vai registrar as estimativas da análise qualitativa e o fator de exposição é preenchido de forma automática com base na matriz de probabilidade de impacto. E aqui embaixo então a gente faz um plano de resposta ao risco, certo? Quais estratégias que a gente vai adotar? Minimizar, aceitar ou o que for, certo? Plano de prevenção, ou seja, aqui um exemplo, manter o dispositivo móvel dentro da empresa transportando somente quando estritamente necessário. Inclui uma reserva de contingência sim, aqui então a gente vai ter que voltar lá no planejamento de custos para definir qual é o custo dessa reserva de contingência então, certo? Atenção, para o risco ser incluído na baseline de custos é necessário incluir na reserva de contingência. Então, os riscos que a gente colocar aqui como sim, a gente precisa voltar lá no nosso planejamento de custos e colocar um valor então para essa reserva de contingência, para específico esse risco, certo? Aqui tem então o plano de contingência, adquirir o novo dispositivo móvel. Um exemplo de gatilho então, dispositivo com mau funcionamento, não liga o dispositivo furtado. Então, já tem que dar início ao processo de botar em prática o plano de resposta ao risco. E o responsável então, certo? Basicamente isso então, o planejamento de riscos. Na definição, identificação dos riscos, análise qualitativa e plano de resposta aos riscos, certo? Ao final então, partindo dos resultados de todos os planos de projeto que a gente, plano de gerenciamento que a gente criou, desde o escopo até chegarmos aqui no planejamento de riscos, a gente vai gerar então, o documento final, o nosso plano de gerenciamento de projeto, que é mais um documento entregável do nosso projeto. Então, aqui a gente tem a opção plano de projeto, ainda nos nossos menus. E então, clicando no projeto, ele vai nos direcionar para uma página onde tem todas as informações do projeto, ou seja, todo o conteúdo do projeto de forma estruturada. E lá embaixo então, a gente pode, ao final da página, clicar na opção Print PDF, para ele gerar então, o documento do projeto todo em PDF, certo? Na parte inferior da página vai ter esse PDF, que é mais um documento entregável. Então, temos dois entregáveis, o termo de abertura, criado lá na iniciação, e agora aqui o termo, o plano de gerenciamento de projeto, contendo o planejamento de todas as áreas de conhecimento para o nosso projeto, certo? Esse documento então, ele é o entregável como resultado do projeto. Finalizando então, pessoal, aqui temos créditos para a equipe que trabalha no desenvolvimento do DotProj Plus, equipe do Grupo de Qualidade de Software da Universidade Federal de Santa Catarina, orientado e coordenado pela professora Cristiano, certo? Encerramos então aqui a série de vídeos sobre a ferramenta DotProj Plus. Um abraço!